Galera, estamos com essa Maroc branca aqui, muito nova, carro excelente, está de conservação, estou vendo ela aqui, tá? Olha aí, muito nova, zerada, se você tiver interesse, entre em contato com o Alexandre dos Carros aí, olha aí, aqui ó E vou passar o telefone para vocês, pode ligar para o dono, comigo não tem isso não aí, está aí o valor Só que eu quero minha comissão de 2% de cada lado aí, tá? Comprador e vendedor, dá uma comissão para nós aí que eu ajudo, eu vistoria esse carro aqui, se você é de fora Se você não for daqui, eu mando esse carro para você em qualquer lugar do Brasil, só que eu vou fazer uma vistoria técnica nele Estou fazendo só uma filmagem rápida aqui, não estou olhando o carro direito Mas se você é de fora, quer comprar essa Maroc aqui, entre em contato comigo ou com o proprietário do veículo Nós marcamos, fazemos uma vistoria técnica nela, ou cautelar E aí você quiser comprar, nós manda para você, em qualquer lugar do Brasil, meu querido, minha querida Meu telefone é 619-8128-9057 Vai estar na descrição aí, olha, o ano é até zero, viu? Bom, o proprietário está aqui dentro aqui, estou filmando rápido, vai começar a chover em Brasília aqui O carro é automático, quantos mil quilômetros também que está a escala? 200, 200 200 mil, que ano? 12, 12 12, 12, 200 mil quilômetros, você rodou, hein? Mas está boa, está conservada, não parece essa quilometragem, está zero? Está zero, Camionete? É que você vai muito em São Paulo e volta, é? Não, é o ano mesmo Ah, que ano que ela é? Deixa eu ver aqui 12, 12, pessoal, está certo 93.500, está o valor dela, só que aí tem 2% para mim, 2% de cada um aí, por favor Ajuda o Alexandre crescer no canal, está bom? Um abraço, fiquem com Deus Com Deus não, vou começar outros vídeos ali, bora para outro carro aqui, espera aí Carma, vocês ficam com Deus sim, com certeza, mas deixa eu filmar mais os carros Está começando a chover aqui, pessoal Olha aí, tem um arranjo aqui, está aqui o telefone dela Liga para o dono, fala com ele Aí, olha Começando a chover em Brasília aqui, pessoal Garoa Problema, hein? Para filmar para vocês os carros Está começando a filmar com os telefoninhos para vocês aí, mas está difícil Olha aí, quiser comprar essa arranjo, liga para o proprietário Tem essa caminhonete aqui que está à venda Tá? Isso aqui é um ágio, essa caminhonete aqui Você pode quitar ela ou pode andar com ela normalmente Está aqui o telefone do rapaz, pode ligar para ele, fala com ele 130 mil Mas eu faço ela para você, para 120 Porque eu já conversei com ele Já derrubei o preço para vocês aí Aqui é futura quitação, tá? Tem recibo? Ei, tem dute esse carro? Tem recibo, dute esse carro? Procuração, amigo? Por favor Tem tudo, tem tudo O dute está com você? Não, o dute é digital Mas dá para passar O dute é só depois de quitar do carro Depois que quitar, sai o dute? É Explica aqui Fala aí Fala aí para nós Depois de quitar o carro, sai o dute Aqui está só em futura Pode quitar daqui a um ano ou cinco anos Aí o dute é digital, só sai para transferência Pode andar com ela normal, não tem problema? Claro Mostra o 2020 Que ano que é esse carro? 21, 2021 na mão 2021, 2021, 2021 1.500 quilômetros Rodado 1.500 quilômetros Rodado 21, 2021 na mão Só no ano que vem, em 2022, que vai pagar a PVA E aí você tem procuração? Tudo, tudo Passa procuração para a pessoa? Estabeleço a procuração com todos os poderes Chave reserva, manual Nota fiscal É mesmo? Tem tudo Rapaz, mas zero hein? Você faz 120 que você falou para mim aquele dia, né? É, o menor preço Eu não faço menos não Não, mas e a minha comissão? Pois é, aí é de dois, né? Dois por cento Do valor do veículo É Tá bom? É, oi, combinado O telefone dele está aqui, ó Jogo limpo Daí liga para ele e conversa com ele Ele pedia cento e trinta Eu derrubei para cento e vinte Consiga ou não deixando O que é o que é a futura quitação? Sabe o que é? Eles têm medo Você não sabe o que é a futura quitação? Então explica para o pessoal aqui, por favor, vai Eu estou explicando A futura quitação, o carro O carro é Para você não esquentar a cabeça Com pagamento de prestação agora Só vai quitar o carro daqui a cinco anos Ou mais Mas e aí? Não tem busca e apreensão? Não tem nada? Não, é caixa consórcio Não dá busca e apreensão Ah, não tem busca? É consórcio? É caixa consórcio Já foi dado mais de quarenta por cento de sinal de entrada Ah, tá Olha, pessoal Eu não entendo bem Está aqui qualquer dúvida Liga para ele Está vendendo o carro O carro tem documento Tem tudo O recípio você pega depois Porque tem que quitar o carro Porque o dono do carro Só entrega o dute depois Que quitar Não, o dono não Qualquer pessoa pega O procurador pega Pega? Pega O dute? O procurador pega o dute Digital Ah, tá Então tem dute Tudo normal Tem São amplos poderes Para tudo Para pegar o dute Para tudo Segunda via Eu estou aí no despachante Porque ele te emite o dute O carro de vectado O despachante te emite o dute Preenchido já no nome da pessoa Que vai transferir Eu estou filmando o rosto dele Porque eu não pedi autorização Para filmar o rosto das pessoas Então eu não filmo Pode filmar meu rosto Eu não sou ladrão não Não, eu Não quer aparecer Está aqui Sou bandido não Não, eu sei Não sou assassino não Não, eu sei Sabe o que é pessoal? Ele comprou esse carro De uma pessoa lá de Goiânia Como é que foi o negócio aí? Estou Querendo captar cliente Eu tenho mais Tem uma garagem lá Cheio de carro Desse aqui Para venda Estou captando cliente Você vende para todo o Brasil? Não, eu quero vender Para quem quiser comprar Beleza Bom demais Estou vendendo para quem quiser comprar Vamos fazer Qualquer carro Vamos fazer uns vídeos detalhados Desses carros lá Que nós vendemos para todo o Brasil Explica para a pessoa Como é que é o sistema Né? O carro desse vale quanto? O carro desse está cheio de carro lá Tem mais de 2 milhões de ajo A nota dele é 250 mil É 200? É nota fiscal É 250 mil Está aqui a nota fiscal E aí vocês estão vendendo Esse preço de 130 Porque é o ajo É o ajo O cara vai ter que assumir Esse restante Futura quitação Entendi pessoal Está vendo aí pessoal do Brasil aí Eu não entendo muito bem Tá? Eu É um ajo da caminhonete Era 130 Eu fiz ele Conversei com ele Ele fez 120 Desse 120 Ele vai ter que me dar Uma comissãozinha Que eu trabalho com isso Vocês sabem disso E você que quer comprar Esse veículo aqui Eu mando para você Em qualquer lugar do Brasil Não precisa você vir Buscar aqui não Mas era melhor você vir Porque esses carros assim É meio assim Que eu não entendo muito bem Não sou responsável Por carro nenhum Apenas mexo com filmagem Sou YouTube E mexo com corretagem Compro e vendo carros Há 25 anos Não garanto nada Eu posso fazer uma bisturia Para você O carro está com 1.500 km O carro é zero E ele explicou tudo No vídeo aí Então quem quiser comprar Esse carro aqui É só entrar em contato Com ele aí Tá bom pessoal Ou comigo né Meu telefone é 619-8128-9057 Alexandre dos Carros Eu mando esse carro Para qualquer lugar do Brasil Tem esse detalhe Do financiamento Eu não sou responsável Por nada Tá Quem é responsável É ele que vai te passar O DUT O DUT não É essa procuração Mas a procuração Depois que você quitar Aí você pode tirar Outro DUT do carro Entendeu Quer dizer Tem o DUT Olha Eu pensei que não saía Mas tem Quer dizer Que o procurador Pega tudo E ele tem vários carros Desse aqui Para vender Beleza Entra em contato Com nós 619-8128-9057 Alexandre manda Para qualquer lugar do Brasil 120 mil Essa fronteira 2.021 1.500 quilômetros Ágil Tá Futura excitação Você quita ela Se quiser Se não quiser Você anda com ela Para o resto da vida